Vou ligar a máquina, tá ligado? Não sei, se eu paguei a montagem, eu só vou dar tudo isso aqui. Aí você vai desligar o soco, tomar, vai na teca, o cara pagou, o cara pagou. Vem para a litora hoje. Vem para a litora hoje. Não quero abrir o bicho. Eles são galãs todos. Deu ruim, leva em bola. Eu vou precisar tirar uma foto aqui. O cara tá enchendo um galão. Mãe! Nas costas agora. Levou o galão. 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 Levou o galão.